É possível, sim, é possível. E dizia eu que manter essa dinâmica de ampliarmos os empresários turcos em Angola só é possível se todos compreendermos a necessidade imperiosa de tornámonos um grupo forte e organizado. Assim, aumentará a capacidade de resposta de tal maneira que poderemos mostrar que Angola é um país para se investir. O país, neste momento, falando naquilo que são as políticas externas, temos recebido feedbacks positivos no âmbito da demonstração da Nova Angola ou no âmbito do trabalho que Sua Excelência, Presidente da República, está a fazer para apresentar em outros países a Nova Angola temos tido feedbacks positivos e, deste modo, é necessário que nós, como Câmara, possamos nos tornar um grupo forte para atender a esses desafios. Porque só assim é que poderemos, de facto, corresponder com os anseios que Sua Excelência, Presidente da República, espera desta Nova Angola. Nós temos trabalhado, não é? Como é o nosso plano estratégico e isto nos coloca na possibilidade de apresentar novas estratégias possíveis para o descobrimento de novas economias. O país em que nós temos relações bilaterais é um país que apresenta várias oportunidades, quer comerciais, quer econômicas, porque é um país desenvolvido e produz muitos equipamentos, tem a sua tecnologia de ponta bem assertiva e são esses exemplos que nós, Angola, precisamos, são esses exemplos que nós, Angola, estamos à procura. Olhamos também naquilo que concerne a grande capacitação que eles têm no âmbito da agricultura em poder aproveitar a casca de mandioca para fazer ração animal. Esta, para nós, é uma das grandes oportunidades, porque o solo de Angola é um solo muito rico para os tubéculos e com maior realça a mandioca e, se de facto nós tivermos o know-how dos empresários turcos vocacionados a esta área, nós podemos, lá mais para frente, ter exatamente motivos de estarmos alegres por conta da fabricação ou da produção de ração animal e, de certo modo, poder exportar este produto para os outros países vizinhos. Falo, os vizinhos, falo aqui, a República da Namíbia, falo a República da África do Sul e outros países que não têm a capacidade de poder apresentar a ração animal. Daí que é fundamental e correto pensar em apresentarmos-nos como técnicos ou apresentarmos-nos como empresários que querem beber desse know-how que o mercado turco tem para beneficiar a nossa Angola. A Angola, por conta do seu sono, e eu em particular digo sono especial, porque já dizia o músico Dom Caetano o nosso chão tem tudo. Então, se o nosso chão tem tudo, o nosso povo é capaz, porque nós podemos fazer uma Angola melhor. Por isso, são essas e outras oportunidades que nós vimos no nosso parceiro bilateral e este 2024 nós estamos muito ansiosos para poder apresentar aquilo que vai ser a nossa linha orientadora das nossas ações.